A esperança para o ferido Como árvore cortado, marcado pelado Ainda que na terra envelheça a raiz E no chão abandonado o seu tronco morrer A esperança para você Ao cheiro das águas brotará Como planta nova florescerá Seus rios morreram E no chão abandonado o seu tronco morrerá Não cessarão os seus multos E viverá E viverá E viverá Então com essa canção nós queremos dizer para você Que há esperança Mesmo que a árvore esteja cortada Mesmo que tudo pareça perdido A palavra de Deus diz Esperança para a árvore Mesmo que ela esteja cortada Ainda os seus ramos podem nascer novamente Há esperança para você Nesse ano, nesse novo tempo Amém? Amém!